Você sabe o que é uma soft girl? Eu também não sabia, mas agora que eu crio conteúdo para jovens Eu fui informada de que a soft girl é um tipo de menina, um tipo de estilo Que tá rolando agora entre os jovens Por que eu tô falando assim? Eu não sei E gente, é isso, já desenhei pra vocês a VSCO Girl, a E-Girl E agora eu vou desenhar pra vocês como é uma soft girl Soft girl, né gente? Assim como no caso da VSCO Girl e da E-Girl Eu não aguento mais falar essa palavra, girl Ela surgiu também no TikTok, que é aquela rede social que antes se chamava Musical.ly Que é uma mistura de Vine com sei lá o quê Como eu falei, eu já criei uma conta lá, mas ainda não postei nada Porque eu não tô sabendo muito bem como usar Mas segue o baile Fato é que esses estilos assim de se vestir das meninas são Assim como antes existia o emo e tal Inclusive eu falei no último vídeo da E-Girl que emo não existe mais As pessoas ficaram passadas Então tá bom, se alguém quiser ser emo ainda pode Mas não tá mais na moda, certo? É isso que eu quero dizer Tá na moda agora são essas meninas Quer dizer, eu também não sei o quanto isso tá na moda Se é uma coisa de bolha de TikTok, bolha de internet, sei lá Porque eu não tenho muito contato com adolescente assim na minha vida Eu não tenho adolescente na minha família, enfim Então eu dependo mais de acompanhar as coisas pela internet Mas vamos lá, que eu já tô pra variar divagando sobre coisas que não tem nada a ver com o vídeo O que eu entendi sobre o estilo da Soft Girl depois de pesquisar bastante no YouTube, no Google Juro, eu faço uma pesquisa assim pesada Pra eu entender tudo e ainda assim tem muita coisa que não dá pra entender Porque ainda são modinhas que tão surgindo e tal Que começaram meio como uma coisa pejorativa E depois as meninas começaram a achar legal Sei lá, uma coisa meio complexa Então no caso da Soft Girl, pra mim foi o mais difícil de entender Porque ela é uma mistura de várias coisas E mais do que isso, tem algumas coisas que são modinha pra Soft Girl Que realmente são moda, tipo, pro mundo, sabe? Umas estampas, umas coisas que eu já vou explicar pra vocês Então assim, a Soft Girl, pelo que eu entendi, tem muito a ver com o nome, né? Que é uma coisa soft Então ela usa soft colors Que é tipo tonzinhos pastel, assim, nas roupas, na maquiagem Que é tipo rosinha claro, azulzinho, céu, branco Até um amarelinho, assim, tal Até um verdinho, mas tudo clarinho Ou no máximo se for neon, assim, é um neon só em alguns pontos, sabe? Ela tem uma personalidade, ou ela passa essa personalidade, assim, super fofa Ela se veste de forma fofa Eu vi em alguns lugares que, tipo, ela chora fácil com filmes e livros E elas também gostam de usar roupas oversized Que são essas roupas, assim, com um tamanho maior, sabe? Se você usa P, você usa G Ou então se você usa G, você vai usar o G de um homem, sabe? Aí vai ficando umas coisas mais larguinhas Sobre, assim, maquiagem e tal, acessórios Eu vi umas maquiagens muito legais Por isso que eu também falei que é um pouco difícil de entender O que é soft girl, o que é moda realmente no mundo Porque tá na moda, né? A gente fazer umas maquiagens coloridas, assim, tal Até por conta do Euphoria Euphoria, não sei como as pessoas falam Que é aquela série da Zendaya, tal Ficou na moda, né? A gente fazer uns olhos, assim, super elaborados na maquiagem Com várias cores Então eu vi muito isso quando eu pesquisei sobre soft girl Que elas usam, tipo, sombra verde, amarela Um olho de cada cor Muita sombra rosa Que eu amo muito E eu vi uma ideia que era super fofa Que era uma sombra rosa só no cantinho, assim, do olho Sabe? Achei bonitinho Só que no caso do desenho Como eu sempre quero mostrar um pouquinho de corpo também Pra falar da roupa Eu não faço o rosto tão aproximado Então se eu fizesse essa sombra só no cantinho do olho Não ia dar nem pra ver a maquiagem Então eu não quis fazer no desenho Mas eu coloquei no desenho também A coisa dos vários tic tacs, né? Que também é uma moda, tipo, do mundo, assim Você ficar usando presilinha, tic tac e tals Então tem alguma coisa, assim, que eu percebi Da soft girl Que é uma coisa mais exagerada, sabe? Uns tic tacs grandão Um de cada cor E aí no mundo A moda é uma coisa, às vezes, até mais chique, sabe? Uns tic tacs de pérola Uns negócios assim Mas enfim, da soft girl É uns tic tacs coloridinhos Eu vi também que elas gostam de usar camiseta curtinha Sabe? Aí no desenho não dá pra ver Mas a minha ideia é que elas estejam usando uma camiseta curtinha mesmo Muito iluminador na maquiagem Assim como a e-girl, né? Tem essa maquiagem pesada com muito iluminador Então até fiz o nariz da personagem do desenho bem branquinho Como se estivesse cheio de iluminador Tem umas coisas, assim, também delas usarem sobreposição Então é, tipo, macacão por cima de camiseta Ou então, tipo, um vestido por cima de uma camisetinha Ou então até regatinha, né? Em cima de camiseta No caso do desenho, eu quis fazer um macacão Não é macacão, né? Quando tem, tipo, um vestido É salopete que chama, né? Sei lá Aí também tem uma coisa meio vintage Então gostam de usar Nunca sei se é mom jeans ou mom jeans Qual que é a pronúncia certa? Mom jeans, eu vou falar Então usam bastante mom jeans Mom shorts Que é tipo a bermuda, né? No estilo de mom Calça flare jeans clarinha Também vi várias usando Estampas Agora é uma parte bem importante Porque eu acho que é isso que tá na moda no mundo inteiro também Que elas usam muita estampa de arco-íro Não é, eu acho que é uma coisa que tá tão na moda no mundo inteiro Mas, gente, essas estampas de anjinho Fala sério Eu tô vendo em muitos lugares Muitas meninas, assim, tipo It girl Olha a véia falando It girl Mas é sério, tipo Eu não sei se isso tem um nome hoje em dia Acho que a it girl, na verdade Virou todas essas girls, né? Será que é isso? Sei lá Meu estudo antropológico feito em dois minutos Mas essa estampa de anjinho Uma coisinha meio rococó, assim Tá na moda também É igual a capinha do meu celular, sabe? Que eu já mostrei várias vezes pra vocês Tô atrás de uma brusinha de anjinho também Que eu não consigo achar em nenhuma loja no Brasil Eu só vi na Dolls Skill Dolls Skill, na verdade, né? Que fala E não tô afim de comprar nada em dólar Então tá meio difícil Mas eu vi que é uma coisa que as soft girls usam muito Coisinha de anjinho, sabe? Camiseta com anjinho estampado no meio Ou então essas brusinhas, assim, transparentes Com um monte de anjinho Tipo, eu fiz o desenho É uma coisa que tá bem forte no mundo inteiro E que as soft girls usam muito Outra coisa que elas gostam de usar Na verdade, eu acho que essa pegada romântica tá na moda, né? Em roupa e maquiagem Tipo, que eu gosto muito de usar coisa com manga bufante É uma coisa, né? Que vem da moda de... Uma coisa mais romantiquinha, assim Então as soft girls gostam de manga bufante De vestidinho com estampa de florzinha, assim Também que tá... Eu também tô procurando Que eu acho muito fofinho O que mais? Ah, tudo com essa pegada mais romântica mesmo Elas gostam também de usar cinto de coração Sabe, acessórios de coração, na verdade, eu percebi Então tem, tipo, umas choker com pegente de coração Cinto com... Como é que chama? Fivela de coração Também tô procurando Não consigo achar Converse colorido Que eu amo de paixão E eu vejo que elas usam muito também Tênis búfalo branco Oh my God! Eu tenho também! Mas, gente, acho que de todos os estilos que eu desenhei até agora De viscogur e gir, soft girl Por incrível que pareça Aquela com a qual eu menos me identifiquei Foi a soft girl Apesar de eu estar falando aqui que eu gosto de várias coisas da roupa Foi a que eu menos me identifiquei, assim Várias coisas, mas enfim Então elas gostam de usar esse tênis É... Usam muitos acessórios São, tipo, vários colares Esse sobreposto Mas eu acho que isso aí girl também faz, né? Estampa de anjinho já falei Ah, e aí é meio isso Anjinho, borboleta, coração, arco-íris Nuvenzinha, tal Que foi até o que eu tentei colocar Um pouco de tudo, assim, no desenho Só faltou o arco-íris Depois eu fiquei pensando Eu poderia ter feito colar pintado de arco-íris, né? Mas aí já foi Ficou bonitinho, assim, também O que mais? Ah, é, na maquiagem também Eu percebi que elas gostam de usar gloss, sabe? Enquanto aí girl costuma usar na boca, assim Um batom mais opaco Tipo, uma coisa mais mate E a viscogur mal usa Ou ela só usa, tipo, um balmezinho, assim A soft girl, ela gosta de usar gloss Tipo, um gloss com brilho, assim, mesmo E eu percebi, gente Fazendo a pesquisa de soft girl Que existem várias outras girls Então, assim, eu tô obcecada Se vocês puderem comentar aqui Outras que vocês conhecem Pra eu poder desenhar também Comentem que eu vou atrás Que eu acho super legal essa pesquisa O processo é muito divertido Eu me divirto bastante fazendo E eu percebi, tipo, como eu falei Pesquisando a soft girl Que existem várias outras Então, por exemplo Eu não sei o nome desse estilo Mas é como se fosse uma soft girl exagerada Que usa um monte de coisa de pluma rosa Tipo, gloss, assim, com glitter de tão forte Muito strass, sabe? Tipo, uns colarzão de strass Brincão E aí eu queria que vocês comentassem Se vocês sabem o estilo Pra eu poder fazer também Tem um outro estilo de menina Que é uma coisa mais Hip-hopera Trap, sabe? Que eu também não tô entendendo Qual que é o nome do estilo Mas se vocês me falarem Eu vou atrás também E uma última coisa que eu queria falar Eu falei na Iger Que eu falei duas coisas Eu acho que vocês me corrigiram depois Que web namorada Era uma namorada Que você conhecia pela internet Não é Web namorada É uma namorada virtual mesmo Que você não conhece pessoalmente Que aí me corrigiram Falaram também que a Iger Não necessariamente é gamer Mas que ela é o estereótipo Do que um cara que joga gosta Que eu acho, assim Uma informação totalmente inútil Porque ninguém se importa Com o que os caras gostam A gente quer se vestir do jeito Que a gente quer Então Não sei de onde saiu essa informação Mas só corrigindo E aí Uma outra coisa que eu tinha falado Ah, é que eu falei Que não tinha muito a ver com música O estilo da Iger E realmente não tem muito Mas eu falei que provavelmente Elas ouviam rock Só que não A galera falou que elas gostam de trap Então assim Eu acho, na verdade Como eu falei no outro vídeo Que esses estilos Tanto a Visco Quanto a Iger Quanto a Soft É A música É só mais um detalhe Sabe? Não é uma coisa assim Igual na época Igual é ótimo Igual na época do emo Que assim Era tudo em volta da música Sabe? Surgiu a parte de música Eu acho que nesse caso aqui Surge da internet Tipo, sei lá De rede social De moda Eu não sei Não consigo entender De onde surge Mas a música Mas a música Nesse caso É só mais um plus Então no caso da Iger É uma coisa mais trap Ao invés de rock E pelo que eu vi Da Soft Girl É tipo umas músicas Ai, eu não sei o nome Gente É umas coisas meio Aesthetic, sabe? Se você procura assim No Google Ou no YouTube Aesthetic songs É tipo isso Que a Soft Girl ouve E é isso Ai, tem um outro estilo Também que eu vi Que é umas meninas Que gostam de arte Né? Que usam umas coisas de Van Gogh Ai, eu tô amando isso Então comentem aqui Pra gente fazer um super estudo De todos os estilos Que eu vou desenhar todos Pra vocês E é isso Espero que vocês tenham gostado Da minha Soft Girl Tenham gostado do vídeo Não se esqueçam De clicar em gostei Que é muito importante Comentar aqui O que vocês acharam E logicamente Se inscrever no canal Tá bom? Um beijo Até o próximo vídeo E tchau